Antes de 1970, aquilo que era usado como valor de compra era o ouro. As moedas eram bancadas pelo ouro, assim elas vestiam o poder de compra baseado em algo real. Tudo isso era garantido pelas regras de Bretton Woods. Para que o dinheiro fluísse, havia um câmbio fixo entre as ações. Tudo bancado pelas reservas em ouro. Enfim, existia bastante exceções a valores especulativos. Afinal, o dinheiro tinha que ter algum valor real. Até que em 1973, os Estados Unidos romperam o contratado. De forma unilateral. E pelo fato de eles serem a maior potência econômica e militar do mundo, os outros países não tiveram muita escolha. E com o rompimento total do contratado, o dinheiro não é mais baseado em algum valor real como o ouro. Agora o dinheiro simplesmente existe. Com o valor de um dólar não existindo mais por causa que esse dólar é equivalente a alguma quantidade de certo recurso. Mas sim por causa que ele é simplesmente um dólar. Logo ele tem valor. E isso fez com que não houvesse mais nenhuma decisão a valores especulativos. Sendo esses valores, valores que são apostados na economia. Onde você coloca dinheiro apostando que sua empresa vai subir ou vai descer na bolsa de valores. Só que esses tipos de investimentos não geram valor nenhum real. Não ajudam a empresa e são baseados puramente em números. Como se o próprio dinheiro gerasse mais dinheiro. E isso, misturado com a globalização da economia, fez com que ficassem mais lucrativos os investimentos em valores especulativos do que os investimentos que realmente envolviam algo de real. Chegando a situação que atualmente, dessas transações internacionais que chegam a mais de 4 trilhões de dólares por dia. Apenas 3% se relacionam com a indústria ou comércio. Sendo os 97% do restante puramente especulativos. Não são investidos em nada que seja real. Não ajudam no comércio ou na indústria. É dinheiro simplesmente fazendo mais dinheiro. Não é mais necessário ter valor real. O dinheiro agora é a própria riqueza. E isso é mantido por uma série de organizações. Chamadas de Sistema Financeiro Internacional. Mas então, por que isso seria ruim? Deixa os caras trocar o dinheiro de mola por ideias em paz, ué? O problema entra quando é com esse dinheiro totalmente falso. Que os países desenvolvidos cumpram as nossas riquezas reais para desenvolver as suas próprias ações. Tanto do Brasil, quanto de diversas nações de terceiro mundo. É com esse dinheiro que eles compraram os Nerminas, a Companhia Siderúrgica Nacional. E principalmente, a Vale do Rio Doce. Que foi vendido, quer dizer, entregue, por apenas 3 bilhões. Mesmo tendo um valor real estimado de 2 trilhões de dólares. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Tem 21% da água potável do planeta. O subsolo mais rico do mundo. E uma cara aliada de outras coisas. Poderíamos ter nossa independência facilmente com todos esses recursos. Mas ainda assim, ficamos calados. Vemos a nossa riqueza sendo drenada por países envolvidos. A preço de banana. E para terminar. O governo paga mais de 60% da receita federal. Em dívidas externas e internas. 60% do dinheiro que o país poderia estar usando em obras, saúde, segurança. Ou ao menos para pagar um salário decente para um professor de escola pública. Está sendo dado na mão de banqueiros e estrangeiros. A dívida interna e externa somadas. Atualmente é mais de 2,2 trilhões de dólares. O governo gasta 60% da receita federal. Em juros e amortização da dívida. Eles nem estão pagando a dívida. Eles estão gastando todo esse dinheiro em juros e amortização. Quando o governo fala que não tem recursos, eles têm. Mas é tudo, tudo mesmo. Desviado para alimentar os cômagos sem fundo de banqueiro. Mas então, como que eles conseguem fazer com que todo esse assalto aconteça, sem o Brasil fazer nada? No capítulo 13 do livro, ele nos coloca uma cartilha que ele tinha escrito. Intitulada, Os 10 Passos para a Destruição e Demanação em Estado. Primeiro. Se acontece a deterioração de todos os serviços públicos. Tudo que é nacional. Principalmente por falta de investimentos. Justificando essa falta com a desculpa que não há recursos. No entanto, há recursos. Mas para onde vai, você já sabe. Segundo. É reduzido o salário de professores, médicos e a maioria dos funcionários públicos. Criando neles uma falta de entusiasmo e fazendo o trabalho deles se deteriorar cada vez mais. Principalmente a educação e a saúde, que são os pilares de todas as ações. Terceiro. É provocado uma perda de autoestima, onde na mídia e na imprensa só é mostrado mal exemplos do serviço público e de tudo que é nacional. E ocorre uma inversão de valores. Tudo isso sobre o façado de modernismo. Quarto. É promovida a desmoralização das forças armadas. Ao invés de serem fortalecidas, são deixadas de lado. Com poucos recursos e baixíssimos salários. Tudo isso visando a sua total destruição. Quinto. Se começa um verdadeiro genocídio. Totalmente explícito. Milhares abaixo da linha da pobreza morrem de fome. E muito mais são levados para baixo dessa linha. Aumentando ainda mais a região de desempregados e de pessoas na rua. Sexto. É praticado um controle desumano da natalidade. Diminuindo o número de brasileiros que poderiam lutar pelo seu país. Com desculpas esfarrapadas de que isso iria diminuir de algum jeito a pobreza. Sétimo. Tudo aquilo que representa uma nação. A sua língua. A sua bandeira. O seu hino. E tudo que é característico será desrespeitado. Para destruir a noção de patortismo. Oitavo. Enfiltra-se no salário político diversos personagens. A favor de ideias absurdas. Como a discriminação da droga ou do aborto. Assim normalizando essas ideias. Principalmente para a juventude. Nono. É provocado com que os cidadãos vão um contra os outros. Criando divisão na população. Classe contra classe. Partido contra partido. Criando-se um descontentamento geral. Desaparecendo com a harmonia na vida social. Décimo. Desvalorizam-se todo tipo de trabalho produtivo. Levando a nação à ruína. O resultado é uma nação esfacelada. Ninguém mais respeitando ou acreditando. No trabalho. No governo. Na família. Ou em qualquer outra coisa. Destruindo o patriotismo e o orgulho. Com o povo acreditando que o governo tem que ser o menor possível. E não se envolver em nada. Justificando a entrega do patrimônio nacional. Para estrangeiros. Para a privatização. Agora. Todo o patrimônio que foi construído por décadas. Vai para uma minoria privilegiada. Representantes do sistema financeiro internacional. E sem patrimônio. É o fim da pátria. Todos esses passos ficam cada vez mais claros. Quanto mais o tempo passa. E para concluir. Sabe as prestações da Excelsa. Usiminas. Vale do Rio Doce. Companhia Sudirônica Nacional. E tudo mais. Todo o dinheiro arrecadado dessas privatizações juntas. Só serviram para pagar dois meses. De juros. Todas essas estatais. Patrimônios que demoraram anos. Estão décadas para construir. Cada uma tendo recursos essenciais. Tudo isso dado de graça a estrangeiros. Em troca de pagar dois meses de juros. É um assalto a nação feitas claras. E a mídia batendo palma para isso. E é por essas. E muitas outras razões. Que uma das primeiras. Se não a primeira coisa que o plano pretende a fazer. É o total rompimento com o sistema financeiro internacional. Não rompimento com algum país específico. Mas rompimento com um modelo obsoleto. Que foi imposto pelos outros países. Sem mais a extorsão de recursos do Brasil. Sem mais um Brasil de jureiros. Para nações envolvidas da Europa e da América do Norte. Um estado soberano. Se quiserem cumprir nossos recursos. Tinha que ser pelo preço discutido. Não pelo preço que eles colocam. Obviamente tais mudanças. Não iriam ser acedas para as principais potências do mundo. Pois eles muitas coisas perderiam. Então para construir tais mudanças. Seria construída a bomba atômica. Assim. Dando ao nosso país. O poder de escolha. Assim proclamando a independência econômica do Brasil. O que pode parecer loucura à primeira vista. No entanto. Como já dito. Temos praticamente todos os recursos. E de sobra ainda. Isso seria o primeiro passo para o Brasil ser uma superpotência. O segundo passo. Seria resolver a desordem na nação brasileira. Mesmo com tantas reis existentes. Elas não são cumpridas. E muito menos enforçadas. A desordem tomou lugar da autoridade. A crise que existe no Brasil. Não é uma crise de um povo. Ou de uma classe específica. É uma crise de todos os cidadãos. Só que cada parte da sociedade. Tenta agir pelos próprios interesses. Assim criando uma total anarquia. Onde um luta contra o outro. Sem nenhuma perspectiva. Os diversos segmentos da sociedade desarticulados. Tendo cada um sobreviver de um jeito. Acabando destruindo o outro. Por causa do verdadeiro estado deplorável. Que se encontra na nação. Não chegaremos a lugar nenhum. A não ser que a sociedade como um todo. Se une em torno de uma ideia central. Uma das principais críticas de Enéas. A situação da política brasileira. É o fato de que aqueles que controlam o país. Só visam fazer coisas agarrando grupos regionais. E pequenos. E discutir coisas secundárias. E praticamente fúteis. Quando existem problemas muito maiores. A funda na nação. E isso pelo fato de cada um ter os próprios interesses. Ao invés de um projeto nacional. Que todos possam seguir. Com o pronome do poder. Todos se baseariam no projeto nacional. E o estado seria técnico e intervencionista. Mas não é só uma política que a desordem reina no Brasil. A educação também seria uma das primeiras coisas a ser mudadas. Principalmente seu sistema. Com a restauração da autoridade do professor. E não trataria a questão salarial dos professores com descaso. Igual a maioria dos governos fazem. E seria totalmente priorizado o ensino básico. Por causa que é um ensino básico. Que praticamente define o resto dos anos. E seria restaurada a educação tradicional. Junto com o ensino integral. Se faltassem escolas. Simplesmente seriam construídas. O governo daria os recursos. E os cidadãos dariam o trabalho. A educação de segundo grau também teria mudanças. Seria formada de três cursos diferentes. Todos usando o preparo para ter oportunidades depois do ensino médio. A educação é só o primeiro pilar para uma nação. A desordem na saúde também teria que ser arrumada. No Brasil existem 500 mil médicos. Para 200 milhões de habitantes. O que pode parecer bom. Mais de dois médicos para cada mil habitantes. No entanto, a distribuição é totalmente desordenada. Em cidades grandes, a distribuição de médicos é extraordinária. Mas em lugares pequenos, é quase não existente a presença de médicos. E mesmo que tenha médicos, ainda falta investimento. Pois verbas são desviadas por governadores e perfeitos para fazer o que bem entendem. Já que não tem quase ninguém para supervisionar se estão usando isso daí para a saúde ou não. É evidente que o governo quer que o atendimento público seja inviável. A primeira coisa que o plano iria mudar, seria o jeito que é usado as verbas, junto com o quanto é colocado nelas. Afinal, atualmente são dados 30 bilhões de dólares para a saúde. Isso pode até parecer muito, já que tem países desenvolvidos que também colocam o mesmo valor. Só que nesses países desenvolvidos, a população é bem menor. No Brasil, esses 30 bilhões são divididos por 200 milhões. 150 dólares para cada habitante. E em países desenvolvidos, esse valor é 10 vezes maior. Com alguns chegando até 1.500 dólares para cada habitante. E sem contar o fato que grande parte disso ainda é desviado. Então, não só a verba seria aumentada, mas também seria restrito para ser usada apenas e apenas com a saúde. Para resolver a desordenação e falta de médicos no interior, seria obrigatório para que médicos recém-formados façam estágios no interior do país, remunerados. Assim também, os médicos saírem da faculdade já com empregos, já que muitos saem sem nem saber o que fazer com seus diplomas. Seria também criado unidades básicas de saúde. Uma para cada 5 mil habitantes. Em todo o país. E essa unidade serviria para tratamento de doenças simples. Assim, não tendo mais o sobrecarregamento maciço de hospitais com doenças minimamente urgentes. E para resolver a pobreza como um dos fatores da saúde precária, o plano iria fazer um investimento maciço na produção, diminuir os juros reais e a tributação de empresas. Fazendo o dinheiro se desviar da área especulativa para a área produtiva, que ajudaria o povo e a nação. Criando mais produção, mais emprego, mais crescimento, maiores salários, menos pobreza e melhoria geral da saúde e educação. Já que quando reduz a pobreza, a condição da saúde naturalmente melhora. E isso tudo é um resumo bem básico do que o plano desejava fazer na educação e saúde. Citar tudo o que tem no livro ia fazer o vídeo ter o dobro do tamanho. Todas as suas propostas são só a ponta da iceberg. Mas a pergunta é, se ele tinha a solução para praticamente tudo, por que ele não tem tão genial quanto ele não foi eleito? A resposta é resumida em uma palavra. Dinheiro. O PRONA foi um partido criado puramente com o dinheiro de Enéas. E alguns que colaboravam com suas ideias. Enquanto os partidos maiores tinham apoio de empresas e às vezes até nações estrangeiras. Durante as eleições que ele participou, o tempo para mostrar suas ideias muitas vezes era menos de 15 segundos. Então ele tinha que apostar no uso de um discurso que tinha como propósito principal chamar a atenção. Gritando, tentando falar das desgraças que assombrou a nação brasileira e de como o plano a resolveria. O que em 15 segundos é extremamente difícil. Lembrando que esse vídeo aqui tem mais de 15 minutos e eu não consegui nem pegar metade do que ele queria fazer para a nação. Outro fator importante é a divisão do povo brasileiro. Lembra do dono do passo do plano diabólico? Aqueles que controlam a nação fazem o povo se dividir sobre questões fúteis. Fazem o povo seguir partido cegamente. Assim, fazendo da política não vários partidos contra um problema, mas sim um partido contra o outro. Sendo os únicos argumentos para eleger um presidente, a oposição é pior. Tudo isso criando um ciclo. Praticamente uma república café com leite. Só que com o jeito que eles controlam a nação não sendo tão explícito. Onde eles sempre criam brigas entre si, para tentar polarizar o povo. Sendo sempre dois partidos. Isso sempre se repetindo de novo, de novo e de novo. Nunca dando a chance qualquer para partidos menores. Que realmente tem alguma boa intenção. Na época, a briga era entre Geraldo Alckmin e Lula. Que aliás, hoje estão juntos. E Enéia já dizia. É falsa a briga entre eles! E com essas brigas e manipulação de mídia, eles controlam o povo. É por causa de tudo isso, que o melhor presidente que o Brasil poderia ter, não foi eleito. Desde sua morte, tudo aquilo que ele tanto falava contra, só vem se intensificando cada vez mais. O país cada vez mais se afunda na desgraça de um povo burro, uma política corrompida. E principalmente, a desordem.